Dia 10 de setembro de 2024, cidade de Varzagrande, bairro Imperador. Uma data que vai ficar marcada para sempre na memória desta jovem. O motivo da discussão foi por causa do aniversário do neném, que era véspera do aniversário. Eu tinha comprado o bolo, comprado a decoração e convidado uns parentes. Eu tinha pedido para ele levar eu e o neném em uma pizzaria para comer um rodízio, que era R$ 50. Eu ainda falei para ele o valor. E aí ele virou para mim e falou que não se importava com o aniversário, não se importava com a criança. E que ele não ia gastar nenhum dinheiro e que se eu quisesse eu bancasse o aniversário. Aí começou a discussão, eu falei para ele que era melhor a gente se separar de vez. Ele seguia a vida dele e aí ele começou a me ofender, dizendo para mim que eu não tinha onde cair morta, que eu ia voltar para a casa da minha mãe, que eu ia ficar desamparada, sem pensão. Jogou pote de sal na minha direção, panela que estava com água fervendo e foi jogando todas as coisas. Eu corri, peguei o meu celular e filmei e comecei a falar, mostrando ele derrubando todas as coisas. Nessa hora ele ficou irado, ele foi e me apertou a minha garganta, pediu para me apagar e falou que se eu postasse, se eu chamasse a polícia e denunciasse ele, ele ia me matar. Na hora que eu ia correr para a rua para pedir socorro, ele me deu um mataleão, me puxou pelo cabelo e foi me arrastando para dentro da casa. Aí ele me levou em um quartinho no fundo onde não pega a câmera, aí ele falou assim, eu vou levar você aqui no quartinho do fundo porque aqui a câmera não pega e aqui eu vou matar você. Ele me levou nesse quartinho, ele chegou lá, ele apertou a minha garganta de novo, ele me deu dois murrões de cada lado no meu rosto, que cortou meu nariz, aí deixou roxo o meu olho. E aí ele viu que não conseguiu me desmaiar, ele me deu uns três mataleão que ele apertava e entortava a minha cabeça desde o início da discussão, o neném ouviu, ele já saiu do quarto, estava assistindo desenho, ele saiu do quarto e já ficou em cima. E ele jogava carrinho, ele jogava os brinquedinhos dele, ele pegava as vasilhas que já estavam no chão, ele jogava na direção do pai dele e ele gritava, gritava socorro e o pai dele não saía de cima de mim. Na hora que eu cheguei na casa da minha mãe, que eu peguei o celular dela, eu entrei e consegui entrar no meu Instagram e eu postei, fui postando, postando sem consequência de nada, só fui postando tudo e não sabia que ia repercutir tanto e fui pedindo ajuda, só pedi ajuda para todo mundo compartilhar para poder localizar ele. Você chegou a ter recebido no seu telefone ou pessoalmente algum tipo de ameaça? Eu recebi uma ligação de um rapaz que falava que ele já sabia onde eu estava, onde que era a casa da minha mãe, o trabalho dela, ele pedia também para apagar tudo que eu estava postando dele. Seu filhinho presenciou tudo, como que ele está hoje, o que ele fala? Ele está muito nervoso, muito nervoso e ele fala certinho o que aconteceu quando fala do pai dele, ele mostra com as mãozinhas tampam, o nariz, ele fala que o papai dele tentou matar a mãe e ele teve uma fala dele, que ele diz que quando ele crescer ele quer matar o pai dele. A jovem agora assustada está na casa dos familiares em Cuiabá. Ela teme pela própria vida. Com imagens, Nido Silva, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.